Música Bóra, bóra Fica no chão Fica no chão Fica no chão Sai, sai Bóra, bóra Bóra Bote Bó, bó Bó, bó Bó, bó Boa, Nego! Pega! Mas eu sou muito bonito Estão bem! Estão bem! O gol! O gol! O gol! O gol! O gol! O gol! Vai! 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 Boa, moleque! 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 Boa, moleque!